Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alexandra, mas todos me chamam de Danda e aqui no meu canal vocês vão assistir vídeos sobre a minha rotina diária. Dicas, comprinha, receitinhas low carb. Gente, hoje é domingão e hoje é dia de eu dar faxina ali ó, nos viveiros. E eu vou começar, botei os pintos aqui ó, não vou botar eles lá pra fora porque o sol tá indo embora, voltando, indo embora, voltando. Então, não vou botar eles lá pra fora hoje não. E eu vou, se tiver solzinho no final da tarde, assim, um tempinho mais ou menos, aí eu coloco eles pra fora um pouco. Eu vou começar tirando todas as comidinhas e água daqui de dentro, porque eu vou levar só o viveiro lá pra fora pra limpar ele todo, vou jogar água nele todo, todo. Entendeu? E assim eu vou fazer com os três, gente. Com os três. Ui! Quase que eu girei potinho de comida. Hoje eu queria também dar faxina na minha casa, mas bateu preguiça, gente. Então, eu vou ver se amanhã, segunda-feira, eu acordo dispostinha, né, pra dar uma faxininha. Uma faxininha. Agora eu vou terminar de tirar aqui as comidinhas deles. Pra levar os viveiros lá pra fora. Mas eu vou levar um de cada vez, sabe? Não vou levar todos juntos, não. Que nem eu faço. Geralmente eu faço assim. Olha, 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 a briga. Não quero briga. E é isso, gente. Vou tirar as aguinhas aqui, as coisinhas e já volto. Ai, vamos embora começar, gente. Essa esponjinha aqui é própria pra limpar o viveiro, tá, gente? Antigamente eu comprava de cores diferentes, mas como eu não tô comprando mais esponja, eu tenho um sacão grandão de buchinha, então eu tô usando dela. Aí o que eu faço? Eu dou uma cortada aqui, que aí eu consigo diferenciar qual é a buchinha dos pintos, né? E qual é a buchinha que eu lavo, roça, né, gente? Tá no misturado. Eu vou fazer isso nos três viveiros, pessoal. Lavar os puleiros, tudo. Os brinquedinhos. Espelho. Valo da semana, tem que fazer isso. E aí, ó. Deve estar vazando o som aí, da vizinha que tá conversando. Ali na casa dela. Agora grave, gente. Gente, vocês não cansam de piar, não? Eu não vou botar vocês... Ó, o som abriu direito agora. Poderia ter colocado ele só fora. Sumiu todas as nuvens que estavam ali no céu. Pronto, agora aqui. A baçalhazinha. Não, o Gui tá olhando de longe. Eu tô mexendo com água. Ela não chega nem perto. Tava aqui. Perfusando. Quando eu peguei a mangueira, ela vazou. Prontinho, gente. O viveiro já está limpo. O viveiro já está limpo. Vou botar assim, um bocado. Pra escorrer. E agora eu vou fazer nos outros três, gente. Isso é a mesma coisa. Ah lá, gente. Resolvi botar eles ali porque o tempo abriu, ó. Gente, a hora que eu acordei, oito horas da manhã, tava tudo nublado. Aí botei eles aqui, ó. Eles vão ficar aí agora até eu terminar ali de... A Rolinha tomando banho. Olha, gente. Que bonitinho. A Ruby mata, sabia? Rolinha. Quando ela tá atacada, ela pega e mata. Ela já matou. Olha, gente. Que bonitinho. Tomando banho. Olha a outra aqui. Tentando pegar as rebarbas das comidinhas. Olha lá, deitou. Gente, deixa eu continuar aqui na minha labuta. Senão eu não vou acabar hoje de limpar essas viveiras. Sem vergonha, né? O que é, Bibi? O que é? O que foi que você quer? Ela tomou café. Né? Nossa, tô suando, gente. Olha lá. Tão tudo lá, filhinho. Era isso que eles queriam, viu? Parou com aquela piação. Ai. Vamos lá. Deixa eu botar a maravalha agora aqui. Vamos continuar aqui. 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 Gente, essa maravalha aqui é maravilhosa. Eles fazem cocô, não deixa ficar fedido. E eu só troco toda semana. De sete em sete dias eu troco a maravalha. Eles não têm contato direto com a maravalha. Suja, né? Porque tem a grade. Maravilhoso isso aqui, gente. A melhor coisa que eu fiz foi usar essa maravalha aqui. Porque antigamente eu botava um pouquinho d'água. Pra quando eles fizessem cocô, não colar, né? Aí eu tinha que trocar a água de manhã e no final da tarde. De manhã e no final da tarde. Todo dia. Era uma trabalheira do cacete. Agora não. Agora eu boto essa maravalha aqui, ó. Fica uma semana. Eu só tomo cuidado assim. Quando eu boto comida pra eles. Comida de verdade. Quiabo. Cenoura. Que eles comem. E aí cai aqui. Aí eu tenho que tirar. Toda noite. Entendeu? Toda noite que eu digo assim. No final da tarde. Antes de cobrir eles pra eles dormirem. Entendeu? Mas de... Aqui. Maravilhoso, gente. Isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Então, ó. Fica a dica aí. Pra quem tem pintinho. E é isso aqui que a gente coloca no ninho. Quando eles estão botando ovinhos. Shhh. Pombo abusado. Pronto, gente. Primeiro viveiro. Primeiro viveiro ok. Agora eu vou botar lá pra dentro e trazer outro. E aí, eu vou botar lá. E aí, eu vou botar lá pra dentro. E aí, eu vou botar lá pra dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazendo isso, eu acordo, boto eles aqui pra fora, aí lavo roupa, limpo aqui a calçada, cuido dos cascudos. Eles hoje acordaram, eles ficaram piando o tempo todo, vocês estavam ouvindo, eu botei ali dentro, olha lá, eles queriam vir aqui, eles já acostumaram de manhã vir aqui pra fora. Eu quero ver o dia que estiver chovendo, que vocês não puderem vir aqui pra fora, como é que vai ser. Aí é que eu quero ver a giripoca piar, olha lá. Eu acho que vai vir aqui embaixo. Olha, gente, maravilha limpinha, tudo brilhando, tinindo. Esse parquinho eu lavei semana passada, essa semana eu não vou lavar, porque se ficar molhando muito ele vai se desfazendo, tá vendo? Tá vendo? Passei pano aqui no chão também. Bom, aqui dentro, aqui dentro tá tudo ok. Agora eu vou sentar um pouquinho ali fora com eles, né? Ó, o sol já foi embora de novo, gente. Ó, o que que eu falei? Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? O sol já foi embora de novo. Hoje eu não vou mexer na minha casa não, gente. Só vou passar um plínio, assim por onde o fantasma passa, né? Amanhã eu dou um jeito na casa. Amanhã é segunda-feira. Amanhã eu vou acordar mais dispostinha. Nossa, é uma hora e meia que eu fiquei só aqui nesse negócio dos pintos, sabia? Uma hora e meia. Não parece não. Com tudo que eu parei, né? Pra botar eles ali no... Na Disney. Ah, a Bibi ali. Né, filha? Ah, gente, tô cansada. Já tô cansada, vocês acreditam? Por isso, gente, pra ter um bichinho desse tem que amar. Porque eles dão trabalho. Tem que amar. Uh! Tá dando chuva pra hoje, gente. Eu tô com fome. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho daquele bolo de mendoim que eu fiz ontem. E vou comer ali fora, sentada ali. Com eles. Vou comer sentada ali. Hum, que delícia. Gente, muito bom esse bolinho. Muito bom esse bolinho. Bolinho de pasta de amendoim. Bem gostosinho. Agora eu vou sentar limpadinho com eles. É isso. O Bill tá aqui, ó. Hoje ele tá comendo milho e pepininho. Fez um monte de buraquinho já no milho e no pepino. Eu vou sentar aqui. Né? Comi as crianças. Mamãe ponto. Mamãe chegou. Ó. Aí vem todo mundo pra cá. Ó, gente. Ó, ó, ó. Ó, até rubi. O que que vocês querem aqui? Mamãe só sentou aqui pra ver vocês. Vai brincar. Vai brincar aqui. Ó, não pega meu bolo, hein. Vai brincar. Vai, crianças. Vai que daqui a pouco eu vou botar vocês pra dentro. Ó, o sol já foi embora. Hum? Não, você não pode comer isso aqui, não. Tem amendoim. Você tá maluca, não? Nem pensar. Hum, hum. Hum. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ó, devagar. Ela é bruta, gente. Ela vem dar trumpasso mesmo. Derruba. Ah, gente. Já tá todo mundo aqui dentro. Sabe que horas tem agora? Meio de vinte. Eu quero mandar um beijo pra Nilza Maria, que ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela. Nilza, um beijo. Obrigado por você me assistir. Tá sempre aqui no canal comentando. É... Quero mandar um beijo pro... Filho da Jordana. Que ele fez aniversário. Ela só não botou o nome dele. Mas pro filho da Jordana, beijo. Parabéns. Pra Jordana também, beijo. Obrigada por estar sempre aqui no canal me assistindo. Gente, eu vou encerrar o vídeo. Passando helicóptero. É... Vou encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha faxina ali no viveiro dos pintos. É... Deixa o like. Faz os três seis pra me ajudar a crescer essa família. Pra quem não sabe o que são os três seis. Curtir, comentar e compartilhar. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.